Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um episódio do nosso quadro Municípios do Brasil. Hoje, mais uma cidade baiana, vale muito a pena conferir. Então, confere aí! Busca por ouro e pedras preciosas. Passagem de boiadeiros e várias outras histórias fazem parte do enredo ao longo dos anos dessa cidade que fica localizada no centro-norte da Bahia. Cidade que, segundo estimativas do último censo de 2010 do IBGE, tem uma população de pouco mais de 74 mil habitantes. E é para conhecermos mais sobre ela que começa agora mais um episódio do nosso quadro Municípios do Brasil. Por volta do século XVI, portugueses com destino ao rio São Francisco e as Minas de Ouro de Jacobina percorriam em expedições o interior da província. Durante as viagens, eram comuns pontos de parada dos desbravadores. O atual município de Senhor do Bonfim começou a surgir por ser justamente um lugar de passagem de tropeiros e boiadeiros. Anos mais tarde, essa rancharia ou ponto de parada desses homens vê o fluxo aumentar ainda mais com as atividades da pecuária e com a chegada de frades franciscanos a fim de catequizar a população indígena dos territórios próximos. Por ali, um convento e uma igreja foram edificados e por volta de 1750, edificações com população estabelecida dá origem a uma povoação recebendo o nome de Arraial de Senhor do Bonfim da Tapera, que começava a se destacar e a desenvolver-se com atividades ligadas à criação de gado. As riquezas minerais também acabaram atraindo um grande número de pessoas vindas de outras regiões da Bahia e do Nordeste. A formação de uma vila ganhou força em 1799 graças a uma carta régea. E essa vila torna-se cidade em 1885 com o nome de Bonfim. Nome que foi alterado em 1943 por meio de um decreto estadual para Senhor do Bonfim. Segundo o site da Prefeitura Local, Senhor do Bonfim está localizado em uma extensão da Chapada Diamantina, na Cordilheira do Espinhaço, localizado entre montanhas, dando destaque para a reserva florestal do Grunga. Ainda segundo o site, a Feira Livre de Senhor do Bonfim é a segunda maior do Nordeste em extensão. E entre as suas principais festas está o São João, considerado um grande atrativo para centenas e centenas de pessoas que podem acompanhar o autêntico e tradicional festejo junino. Legenda Adriana Zanotto